Hoje vamos fazer uma receita de moela na panela de pressão. Essa é uma receita muito prática, muito fácil e com poucos ingredientes. E com esse resultado você pode comer ela com arroz, com massa, com polenta, com purezinho de batata. Então é muito versátil. Quer aprender como é que faz? Então fica aqui que eu vou te ensinar tudo. Para dar início ao preparo da receita, eu vou temperar a moela com um tempero para aves. Vou dar uma boa misturadinha e aí vou colocar um azeite para aquecer. Lembrando que o tempero para aves já contém sal e é um blend de vários temperinhos, tem erguinhas, tem alho. Então já é um tempero super completo e você não precisa se preocupar em colocar mais nada. Agora eu posso aquecer a panela e vou colocar um pouquinho de azeite. E aí o truque aqui é você ir selando aos poucos. E como é um volume grande, se eu colocar tudo direto na panela, eu vou cozinhar e não fritar. Vou dar aquela selada que eu já falei bastante aqui. A selagem é muito importante, porque ela agrega sabor e permite que a moela fique mais suculenta. Então você vai selando aos poucos, vai tirando da panela e aí vai adicionando mais. O ideal é que ela fique douradinha assim. É isso que vai agregar bastante sabor para a sua moela. Agora eu posso tirar e aí fazendo aos poucos. Agora como ela é douradinha, eu vou colocar a cebola e o alho. Vou dar mais uma mexida e aí depois eu posso colocar o extrato de tomate e dar sequência com a receita. O interessante da cebola e do alho da Swift é que você pode pegar só a quantidade que você vai usar e voltar para o freezer, que é essa grande praticidade que a gente traz. Então, sem choro para cortar a cebola, sem a pontinha dos dedos com cheiro de alho. Agora que a moela já está com a cebola e com o alho, eu posso colocar o extrato de tomate. Vou dar uma reduzida nele para ele ficar mais caramelizado, que isso também vai ajudar a trazer mais sabor. E aí eu vou completar com água o panela. A quantidade de água que eu coloco aqui é o suficiente para ficar rente à quantidade. Não precisa colocar muita água. Então com isso, a quantidade de água também vai depender do tamanho da sua panela. Se ela for menorzinha, você vai acabar usando menos água. Se for uma panela com uma superfície de contato maior, aí vai depender bastante. Então só dar uma última mexidinha aqui. Como eu já temperei bem a moela com tempero para aves, eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar cozinhar. E aí quando eu abrir a panela, quando a moela estiver molinha, aí eu vejo se precisa ser calçal, colocar mais algum temperinho. Depois de 20 minutos cozinhando na panela de pressão, agora eu posso abrir para ver como é que está o ponto. Vamos ver se ela ficou bem macia. Só dar uma apertadinha aqui, já dá para sentir que ela está bem macia. Então eu vou ligar novamente o fogo para deixar reduzir esse caldo. E eu já posso colocar a cenoura baby agora. A cenourinha eu posso colocar congelada mesmo na panela, não tem problema. Vou dar uma mexidinha aqui e eu vou deixar alguns minutos esse caldo engrossando. E aí eu vejo se eu preciso acertar o sal. Agora com a minha moela finalizada, posso decorar com um pouquinho de cebolinha, de salsinha, com a erva fresca que você preferir. E aí você aproveita e já marca aqui. Comenta quem que você vai chamar para curtir essa receita deliciosa. Comer macia, bem suculenta, super saborosa. Você tem que fazer essa receita. Você não vai se arrepender. Até a próxima.